O movimento na rua é grande, nas lojas já tem cliente à procura do presente do Dia das Mães. O movimento para o Dia das Mães já começou, nós estamos recebendo o pessoal da Redondez, o pessoal que já está acostumado a comprar os presentes, antecipando já para não deixar para as últimas semanas. Então sim, nós não podemos reclamar do movimento por enquanto. E tem presente para todo tipo de gosto e bolso. Romanina diz que as bolsas são os presentes mais procurados deste ano. Nessa época nós vendemos muitas bolsas, o forte são as bolsas para o Dia das Mães. O pessoal gosta de presentear as mães com as bolsas. O Dia das Mães é a segunda melhor data do ano para o comércio. A Câmara dos Dirigentes Logísticos de Lavras está com a promoção Minha Mãe é 10, uma maneira de impulsionar ainda mais as vendas nesta época. Apesar da situação econômica no Brasil não ser favorável, a expectativa, segundo o presidente da CDL, é que as vendas criaçam cerca de 10% em relação ao ano passado. Nós estamos bem confiantes em relação a essa expectativa do Dia das Mães. Apesar da economia brasileira não apresentar ânimo às pessoas, mas o Dia das Mães é o segundo Natal para nós comerciantes. Então nós, como somos responsáveis pelos lojistas de Lavras, nós fizemos pesquisas e nessas pesquisas, apesar da economia estar ruim, ela apresenta um crescimento. E nessas pesquisas também está dizendo que a procura pelo Avista está muito grande. Então nós estamos orientando também aos lojistas a fazerem promoções, dar um desconto maior para que quem está procurando a mercadoria possa estar comprando à vista com um valor acessível para poder estar presenteando a mãe e usando esse momento de compra para também estar comprando para ele mesmo. E opção de presente é o que não falta. Para aquelas mamães que gostam de enfeitar a casa, tem muita coisa diferente na linha de cama, mesa e banho. Para aquelas mães que gostam de se vestir bem, o comércio oferece uma variedade de modelos. Ludmila, proprietária desta loja, está preparada para a data. A nossa expectativa está muito boa, a loja está cheia de novidades para o Dia das Mães e a gente espera vender bastante.